Hora de Nizel aqui no programa, para quem não assistiu o programa da semana passada, esse é uma continuação da semana passada, não é Nizel? Gente, eu conheço a Nizel já há cinco anos, me apaixonei pelo trabalho da Nizel. A Nizel faz bolsas, mas não são quaisquer bolsas, é tudo que está acontecendo no mundo da moda e que vai acontecer, né Nizel? Na semana passada a gente mostrou o brilho, os paetês, as plumas, que estão super em alta e que vão entrar com toda a força agora no inverno, para dar aquela diferença, aquela atualizada na produção, não é Nizel? Para o dia a dia, dia a dia, noite, saiu de manhã já coloca a bolsa de paetê, não é? Até porque a gente quer brilhar, né gente? E hoje nós vamos falar dessa outra linha da Nizel, Nizel, esse modelo aqui, que é inspirado na botega, eu sou apaixonada, eu tenho duas dessas. E como é verão, eu acrescentei um chaveirinho bem pouco, né? Está uma graça. Não, e as cores super alegres, não é? Olhem que lindas, gente, elas fazem toda a diferença na produção, não é? O Vichy também vem muito no verão, né? Muito. Essa aqui tem duas alças ajustadas. Porque essa rosa, gente, ela é toda em matelaceia, elas são super bem acabadas e é impressionante o quanto o artesanal está sendo valorizado. Ele nunca foi tão valorizado, não é, Nizel? Olha aqui, olha que coisa mais linda. E a Nizel, assim, olha. E aqui o patchwork, né? E olha o patchwork. Não, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui também eu tenho uma. É, eu tenho uma muito parecida com essa. Esse aqui é um dos carros-chefes da Nizel. Gente, e assim, os preços da Nizel são muito justos. A gente consegue dar um up em qualquer produção com uma bolsa dessas. Vamos falar dessas aqui, Nizel. Sim. Essa aqui, ó, gente, ela foi inspirada na Emily em Paris, que quem ama moda não deixou de assistir, não é? Sim. E que a gente usa combinada com essas bolsas melhores, não é, Nizel, no dia a dia. Sim, até até. Elas são lindas. Está muito usada a tendência da tote bag, aliada a uma mini bag, né? Sim. Que isso acomoda tudo que tu vai carregar pro dia. Nizel, um outro carro-chefe da tua marca, que desde que eu te conheci tu tinha, era essa tote, não é? É a tote bag reversível. Olha como elas são lindas, gente. Elas são perfeitas pra gente usar. Isso é uma dupla face, né? É, pra usar no dia a dia, pra usar na piscina, na praia. Elas são todas com tecido aqua-blocking, não é? Sim. E ela veio com uma novidade, claro, que seguindo todas as tendências, hoje em dia o beat tênis está super em alta. Sim. Essa aqui veio com espaço pra botar a raquete, então ela é chamada de raqueteira, não é? Sim, é porque empreender é resolver problemas. Claro, sem dúvida. Então quando eu passei a jogar mais frequentemente o beat tênis, eu usava a minha bolsa, mas a raquete ficava solta, então eu coloquei um bolso grande atrás que fica ela bem justa e fica ótimo pra carregar tudo que a gente leva pro beat, né? Tá, essa aqui não é reversível, porque ela tem o bolso interno, não é? Sim, essa não é reversível. Mas são bolsas atemporais, super usáveis. Nizel, super obrigada pela tua presença. Obrigada. Super obrigada pela tua parceria de sempre. A Nizel é... Ela é uma das minhas parceiras, assim, ó, fixas no estilo próprio. Ela tá comigo desde o início no Fashion TV, porque essas bolsas aqui merecem ser mostradas pra todo o Brasil, no único canal exclusivo de moda do mundo, não é? Afinal, a Nizel é assim, ó, ela sabe o que faz e faz muito bem feito, né, Nizel? Obrigada. Tá, super obrigada e te quero aqui de novo, viu? Ah, sim.